E você, papai? É isso? Eu tô aqui pra te ajudar. E a mamãe? Mal, Suzana. Ela tem mais tempo pra ficar com ele. Ficou assim depois que eu perguntei pra ele por que a mãe dele nunca comparece na Jean Leóis. Suzana, dessa vez, o que foi? Tá tudo bem? Tudo bem. Tenho certeza. Vida, você é a razão da minha vida. Fabô! Fabô! Você acabou de ser eleita a mãe do ano do Cadu. Qual é, cara? Você tava querendo ajudar. O problema é esse. Você não vê clareza nas coisas. O que é isso? É só um desenho. Tu pode me dizer o que aconteceu contigo? Com certeza tudo vai se arranjar. Beleza, Gabi. Eu só queria te proteger, filho. Eu só queria te proteger, filho. Um, eu só queria te proteger. Um, eu já ia para as coisas que eu quero, eu só queria te proteger, filho.